Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Galera, se liga nesse vídeo que o ministro Onske-Lorisoni fez um pronunciamento não tão bom. O ministro Onske-Lorisoni disse o seguinte, que seria dificilmente o auxílio emergencial seria prorrogado. Isso mesmo! Ele falou isso em uma matéria lá com o Datena, em uma entrevista com o Datena. Datena, se você quer ficar por dentro, segue aí nesse vídeo. Valeu! Sim, pessoal! Como eu havia mencionado anteriormente, o ministro Onske-Lorisoni falou sim que dificilmente o auxílio emergencial será prorrogado. Agora, calma aí, pessoal! Tenha calma! Como vocês sabem, o ministro Onske-Lorisoni não fala muito a verdade. Ele sempre diz uma coisa, Bolsonaro vai lá e corrige ele. Ele fala outra coisa, o ministro Onske-Lorisoni vai lá, o ministro Paulo Guedes vai lá e desmente ele. Então, eu particularmente não acredito muito no que o ministro Onske-Lorisoni fala. Ele diz uma coisa, na realidade é outra. Ele afirma uma coisa lá na frente, Bolsonaro ou Guedes diz não, do jeito que o Onske-Lorisoni falou não. O Onske está enganado, o Onske está vendo coisa onde não tem isso e aquilo outro. É! Como vocês sabem, o Bolsonaro já deu o aval ali, o aval, para o Paulo Guedes e eu, inclusive o ministro Onske-Lorisoni planejarem um método aí para prorrogar o auxílio emergencial. É, ele falou isso, inclusive tem várias matérias aí, tem vários projetos de lei correndo, inclusive tem um projeto de lei correndo hoje ali na Câmara dos Deputados a respeito aí da prorrogação do auxílio emergencial. Por isso que é importante vocês ficarem sempre ligados aqui no canal, porque assim que sai uma notícia, eu venho aqui e falo para vocês, seja ela boa, seja ela ruim. Eu sempre estou passando aqui para informar a todos vocês como está esse mundo aí, como está essa novela dessa tal prorrogação do auxílio emergencial. Então, galera, segue aí o trecho onde o ministro Onske-Lorisoni afirma isso lá no programa do Datena. É muito importante que vocês assistam até o final para compreender o que de fato está acontecendo, tá bom? Então, ele falou isso, eu particularmente já dei minha opinião, eu não acredito no ministro Onske-Lorisoni. Por que eu não acredito? Porque tem motivo para não acreditar. Ele falou várias coisas e essas coisas que ele falou não se cumpriu. Veio sempre ali o Bolsonaro, veio sempre o Paulo Guedes desmentir ele. Então, veja aí o vídeo onde o ministro Onske-Lorisoni afirma isso aí, beleza? Segue aí, valeu? Mas haverá probabilidade da extensão de mais parcelas ou não vai ter grana para isso? Essa é a pergunta que se faz. Bom, Datena, lembra que quando a gente começou a falar de auxílio emergencial, a lógica que foi usada é que todas as epidemias víricas, e essa é uma epidemia vírica, do século XX, elas demoraram de 12 a 14 semanas para fazer aquilo que eu já desenhei aqui no ar imaginário, na cabeça de cada um de nós, que é a subida do vírus, o pico e depois a descida até a curva de convivência. Quando o Congresso aprovou o auxílio emergencial, nós estávamos ali no final de março. O presidente assina a lei dia 2 de abril. Aí tem uma história curiosa, ele liga para mim, depois de assinar a lei, ele diz, ô, gauchão, que ele me chama, ô, de gauchão, tchê, né? Aí ele diz para mim, acabei de assinar a lei aqui do auxílio, tu trata de botar isso de pé ligeiro porque o povo precisa do recurso. E aí nós baixamos a cabeça e trabalhamos, ele fez essa ligação ao final da tarde, no dia 2 de abril, no dia 7 nós botamos o aplicativo no ar, dia 9 nós pagamos 6,5 milhões de pessoas, eu acho que foi a primeira entrevista que eu dei no teu programa de televisão. Foi, foi. Então, a gente se dedicou muito, muito, muito a isso. Quando veio agora a tomada de decisão de, por decreto, ele prorrogar pelo mês de julho, mês de agosto, o que nós discutimos? O Brasil, na verdade, teve uma expansão muito irregular do vírus. Começou a ir para São Paulo, depois desceu lá para o sul do Brasil, depois estourou lá em Manaus, lembra? Em virtude, tanto São Paulo quanto Manaus pagaram a conta, assim como de Fortaleza, dos voos de conexão com a Europa e com a Ásia. Depois de Manaus foi para Fortaleza e hoje ela tem uma migração para o Centro-Oeste, que é, vamos dizer assim, a área que agora esse mês e o próximo vai ser mais afetada. Então, o presidente Bolsonaro determinou que nós, por 20 semanas, 5 meses, a gente tivesse uma rede de proteção para poder dar a condição das pessoas enfrentarem, como tu já falou, que ele sempre diz, 600 não é muito, mas para quem não tem nada dá para segurar a família. Então, eu acho que muito dificilmente a gente vai conseguir estender o auxílio emergencial. Nós, do Ministério da Cidadania, trabalhamos junto com a economia para construir o Renda Brasil, que é, vamos dizer assim, um programa muito mais amplo do que é hoje o Bolsa Família. E, através do Renda Brasil, a gente buscar a condição de dar sustentabilidade às que são mais vulneráveis no Brasil hoje. Porque também tem uma outra realidade. já desde o final do mês de julho, início de agosto, em várias regiões do Brasil, as cidades voltaram a trabalhar. As cidades voltaram à sua normalidade. Então, aí as pessoas começam a ter condição de poder fazer a manutenção das suas famílias. Então, aí as pessoas começam a ter condição de poder fazer a manutenção das suas famílias. Então, aí as pessoas começam a ter condição de poder fazer a manutenção das suas famílias. Então, aí as pessoas começam a ter condição das suas famílias.